Eu moro no centro, mas eu sou assim, no centro do Zona Norte, olha assim. Eu só quero ser lembrada, eu não vou ficar calada, sou 100% tão na morte, firme e forte, não quebrar. Eu só quero ser lembrada, eu não vou ficar calada, eu não vou ficar calada, eu não vou ficar calada, eu não vou ficar calada. Eu só quero ser lembrada, eu não vou ficar calada, eu não vou ficar calada, sou 100% tão na morte, firme e forte, não quebrar. É isso aí, neguinho. Se eu sou da favela, aonde o vagabundo mora doce em cabela, perda os velos, se não me sequela, não vira uma dela. Fala a morte, aonde foram os negativos, mas experiências com fatores positivos. É que apesar do lugar que não há inteligência, muita paciência. Com o tipo dos criadores, reduzoso experiência. Meninas시, representando muito mais que eu amendo. Representando os criadores que morar vivem, crescimentos que eu ia colocar, pois é. Aqui dos criadores, uma ler, a quarta de redes, que é a cabela de Dua Marvel nos fora de the Rock, não é o meu? Eu sou 100% valorosa, gente tá com essa escola. Eu não vou ficar calada, eu não vou ficar calada. Quero ser jogando na beira final Quero ser jogando no lugar Eu vou achar na cabinha já Estilo está levado De dociar, te arrumar tão Tu liga, eu sou a gráfora Você tá na perdição Você tem que pensar no em paz De chueta, o coelho Então vai lá pro cavalo, pro pai De dociar, de maconhinha Quero ir afilhar O meu rei Eu dito com as amigas Repaz nessa mulher Se tiver Fala, cor passa mais Eu quero Se lembrar Não quero se lembrar do que eu não tô mole Na mancada, favor Só 100% Sou na dor Fique forte Na quebrada Não vou me calar Sou na zona norte Segui pra representar Mas as minas são fortes Tem que respeitar Se não tá mal forte Se veio pra ajudar Vai encontrar a morte Vai se atrasar Vai ficar de pobre Tu vai faltar Vai só comprar banho do chão Se for confiar Vai levar um bloco Não ligo para status Nem por seu corresponde Só peço com quem veio Aqui pra somar Foi a obra do destino Eu vim aqui cantar Se for me rotular Só Deus pode me julgar Não faço pra aparecer Então vem pra me expressar Minha família te importa A mãe pra ter delírio Muito menos pra não Eu só quero ver Esmantar Eu quero tudo que eu sou Diga não pede Tu não sou Tô com o padrão Ué A mãe Ela não pode ajudar Eu estou indo Aparece Essa dor A dor É A irmã A gente não pode E a dor Chama o papi E chama a mahkommen E chama o mahkw Estilha também de Madureira, estipirrep rapá. Aê, aê, tipo assim... Se liga, é de Madureira, estipirrep rapá. Se liga, é de Madureira, estipirrep rapá. Se liga, é de Madureira, estipirrep rapá. Muito obrigado. Isso aqui eu fiz pra gente, cara. Pesta nossa.